Qual a diferença de visão e missão? Já foi visto isso? Diferença entre visão e missão? Oi? Missão é uma coisa assim, perene, tá lá dentro da organização. A visão normalmente está associada com uma meta, né? Mas a missão, ela é atemporal, né? Ela é atemporal a missão. A visão ser um dos principais centros mundiais de estudo, debate e radiação dos conhecimentos sobre excelência e gestão, faltou complementar aqui, talvez, uma meta quantitativa, até o ano tal, né? Poderia ser complementado, que ficou em aberto. A Fundação Nacional da Qualidade no Brasil está sediada em São Paulo e ela está em linha com uma série de outras fundações que tem no mundo todo. Então, não é um privilégio do Brasil. Quando é que surgiu aquela fundação para o Prêmio Deming lá no Japão? Foi lá nos idos de? 1950. Logo quando o Deming foi lá no Japão, o japonês já criou a fundação para o Prêmio Deming, né? A fundação que estava promovendo o Prêmio Deming. Então, existem vários países, são mais do que 60 prêmios, envolvendo mais do que 100 países. O objetivo do Prêmio Nacional da Qualidade? Estimular o desenvolvimento cultural, político, científico, tecnológico e econômico e social de um país. Fornecer para as organizações o referencial modelo para um contínuo aperfeiçoamento. Conceder reconhecimento público e notório a excelência da qualidade. Divulgar as práticas de gestão bem-sucedidas com vistos ao benchmark. Então, as empresas que se candidatam ao Prêmio Nacional da Qualidade. Então, existe a Fundação Nacional da Qualidade que tem esses objetivos. E uma das suas atividades é a implementação do Prêmio Nacional da Qualidade. Existe uma candidatura, as empresas que acham que estão no bom caminho se candidatam ao Prêmio Nacional da Qualidade. E se assim obtiver a premiação, passam a ser reconhecidas como empresa que ganhou o prêmio. Se ganhar um prêmio, tem uma boa história para contar em termos da sua gestão. O que a Fundação faz? Ela divulga esses trabalhos, né? Então, está aqui a Bahia Sul, a Gerdau, a Belgo, a Dana. São empresas que ganharam o prêmio. Então, elas são incentivadas a divulgar suas práticas de gestão para a sociedade. Elas colocam, elas escrevem, ó, isso que eu faço em cima, baseado naqueles fundamentos que nós vimos. Esse foco no cliente no mercado, ele é feito da seguinte forma. Essa prática de inovação é feita dessa forma. Essa gestão de pessoas é feita dessa forma. Então, eles contam a sua historinha. São empresas que estão aqui no Brasil, nós não precisamos pegar casos importados. E a gente pode comprar esse material e estudar. Vou circular esse material para vocês, dar uma lida.